Aplausos 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 Se inscreva. 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 Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do Caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do Caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica. Para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons, paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda ser contadas. O interior é potente. É cinematográfico. Que cine? Eu considero todo mundo como uma família. Eu considero todo mundo como uma família. Para mim, todo mundo é igual. Ninguém me lembra do que ninguém. Olá, uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma programação do segundo encontro do cinema do interior paulista. Que acontecerá até o dia 4 de agosto, sempre ao vivo, às terças-feiras, a partir das 19 horas, aqui no canal do YouTube. E vocês podem se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a programação pelas redes sociais. Para quem ainda não conhece, a ICINE é uma entidade criada em 2019, como vimos no vídeo, para a organização e o fomento das atividades cinematográficas no interior de São Paulo. E atualmente até crescemos. Já estamos com 37 cidades. E nosso trabalho é organizado em grupos, em GTs, que se dedicam a questões relacionadas ao fomento, à distribuição comercial, circulação alternativa, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. A pesquisa e a memória do cinema, também vamos discutir um pouquinho sobre isso. E também temos nosso GT de comunicação. Sem eles, essa transmissão não estaria acontecendo. Então, para vocês, nosso muito obrigado. Agradecemos muito mesmo por potencializar esse encontro e fazer ele existir aqui com essa qualidade. Então, para a realização deste encontro, nós também contamos com o apoio da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA, e o Polo Audiovisual do Velho Oeste. Bem, na mesa de hoje, nós vamos tratar sobre o tema Movimento Cineclubista no Interior, Memória e Ativismo. E para conversar sobre esse assunto tão especial, teremos como convidados o Felipe Macedo, o Orestes Toledo e o Bruno Lopes. E a participação super especial da Mari Lar, que também faz parte da Essine. Ela vai tratar um pouquinho aí sobre os cineclubes que ela participa, né, e o papel aí, né, do cineclubes em alguns temas muito importantes. Mas antes, né, de iniciarmos nossa mesa, eu convido vocês para assistir o Curta-metragem Eu Tenho a Palavra, realizado em 2011 por Guigan Soa Santiago. É um curta muito potente, forte, e, então, eu espero que vocês tenham uma boa sessão, e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho sobre o filme, sobre o Cineclube, né, e tantos temas importantes aí. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto 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 Não pude aprender a ler não, eu estava na aula, minha mãe passava muita fome, eu tinha que largar a aula. Sou Amadeus Takumula, sou de nacionalidade angolana, eu nasci na província do Uambo e fico na região sou de Angola, eu precisava fazer um curso superior e na época que eu saí de Angola a situação era bem mais complicada porque foi a época da guerra civil e eu vi o Brasil assim como uma das possibilidades de que eu pudesse realizar o meu sonho que é fazer um curso superior e graças a Deus consegui me formar aqui. Nós angolanos ou africanos, a língua oficial portuguesa, temos uma conexão bastante grande com o Brasil não só através do futebol e da música, mas porque a gente acompanha as novelas brasileiras já há bastante tempo sem falar que é a própria história nossa, a gente aprende um pouco da história do Brasil e também aprende um pouco da geografia do Brasil. Na verdade sim, para quem nunca veio aqui no Brasil e pelas imagens que a gente conhece do Brasil lá fora a gente tem uma imagem do Brasil como se fosse um paraíso e quando você chega para cá você vê que é um país também que apesar de ser maravilhoso mas que também tem muitos problemas comparando com os problemas que a gente se debate no continente africano e eu acredito também que são outros lugares do mundo. Para encontrar alguém aqui no Brasil falando essa língua, que eu consigo identificar vários termos em Umbunda e Kimbunda eu acredito que, com certeza, os antepassados deles, um deles veio de Angola. Ou seja, o pessoal que passou para elas, que foi seguindo essa linhagem, com certeza tem que vir de Angola. E acredito muito mais que vem da região sul de Angola, que pode ser do Ambo, pode ser do Bié, pode ser do Quanzasul porque o que eu consigo identificar no que ela fala é mais Umbunda que outra coisa. Então seria inacreditável que ela aprendesse com alguém que não tivesse descendência africana e que não viesse, por exemplo, da região do Ambo. Que não viesse na região sul de Angola. E a question da Curima ainda? Ela perguntou se ainda o pessoal trabalha, se a mãe trabalha. Ela está com os 32 anos e ainda continua firme no trabalho. E eu queria saber se, que Curima que é da Curima? Entendo como o trabalho do campo, então ela trabalha também com feijão, tipo o que? Maçã, que seria o arroz. Arroz. E o milho, que pela tradução minha seria pungo e pungo. Bugue. Como é que é? Bugue. Bugue. E o cumbo? O cumbo é o sol. É. Seria o cumbo. É o umbundo. É o cumbilhato, né? O sol, o raio. Porque dentro de Angola existem várias línguas. E dentre elas, as que mais são identificadas aqui no Brasil, é o umbundo, o quimbundo e o quicongo. Só que assim, do que ela passa para mim, são poucas palavras que eu consigo identificar em quimbundo. Na sua maioria, praticamente, são bem mais próximas com o umbundo. É. 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 me procurar que estou às ordens de vocês todos, vou ensinar a vocês a língua, muito importante. Minha mãe foi cativa, era cativeira, e ela trabalhou no escroridão, e tinha um garpão muito grande para ela trabalhar, e era muita gente. E ela ia para lá às 7 horas da manhã, e ela saiu fora do garpão, aí levou um lixo para pôr lá fora, e vinha um homem para trás dela, quando ela ia para trás, e era o meu pai, meu pai era do mundo, era baiano, andava pelo mundo, gastando serviços. Ele virou para ela e falou assim, eu vou namorar com você. Ela falou, mas minha mãe não deixa não, eu vou na sua casa, sua mãe pedir sua mãe em casamento. Foi namorando, 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 aí deu o casamento. Quando ele casou com ela, ele virou para ela e falou assim, ó mãe, mas você não deixa de ensinar a nossa família, você ensina a nossa família. E eu aprendi muito depressa. Eu tinha uma turma de gente que eu trabalhava com a turma no Cerrado, e todo dia eu ia, que é a turma de mulher, homem, rapaz, menino. Fica tão fiota que ela tá falando, não tô escutando, não sei o que que ela falou. Sim, mas que trem mais bacana que a língua dela que ela tá falando, mas é bonito demais. O Cali é que seria Rio, seria o nosso, o nosso Rio. Quando eu saí de Angola, eu jamais pensei que eu encontrei alguém fora do continente africano que falasse alguma coisa, que se aproximasse a um mundo, que é a minha língua latina. Eu me formei na Federal de Minas, e ali eu conheci uma professora pesquisadora lá, de Letras, que quando ela ficou sabendo que eu falava o mundo, se interessou, e foi fazendo algumas pesquisas com o pessoal de Milho Verde aqui da Montes Baixos. E a princípio, ela achava que ela quis fazer esse trabalho para saber mais ou menos qual é a origem do negro brasileiro aqui na região de Minas. Tuas que nunca foram para a África, nunca tiveram contato com pessoas de Angola, e eles conseguiram guardar isso até hoje. Foi no centro Curimbá, ou foi...? Curimbá, ué. Ah, beleza. Cachá Curimbá, depois voltei, fui lá no Cumbaravura, Cachá Embura. Você já engirou no Cumbaravura? Espurei hoje um pouquinho. Ah, no Cumbaravura? É. Às vezes o corretinho gira, né? Foi de Cambajara, Avura ou Cambajara Urubo? Cacheto, Avura, Avura. É, eu já engirei, foi no meu Cambajara mesmo. O Brasil não seria o Brasil se não tivesse o contributo dos escravos africanos aqui no Brasil. Se a gente parar e pensar, talvez uma boa parte do Brasil foi construído graças à mão desses escravos. Acabar com essa língua dela, acabar com isso que ela tem hoje, você está acabando com a história do Brasil. E isso ela hoje como se fosse uma biblioteca viva aqui no Brasil, uma biblioteca afro-brasileira viva aqui no Brasil. O Caluíqueto, Capo Soca, Cacheteu Vava Opululu. 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 O que é melhor que é na saia? Opa, opa, opa. O que é melhor que é na saia? Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Essa fazenda é dos bisavós do meu marido. Ele está com 83 anos de idade. Nesses 83 anos de idade, eu participo de 46 anos. 46 anos que eu casei e vim pra cá e estou aqui até hoje. E só que essa fazenda já está na terceira geração, já. Já está na terceira geração, vem de pai para filho. Esse orotório foi feito por mão de estravo. Tem um pé de laranje, que eles marravam aqueles escravos que não queriam obedecer. Marrava, deitar a vida, marrava os pés de Deus assim, irmão. Sei, sei. Então falava com eles, assim, você vai fazer aquilo lá. Se eles não quisessem, aí apanhava para poder fazer. Ainda tem as raízes que vai, não morre total. O pé de laranja, ele não é morto totalmente. Ele solta uma raiz e daquela raiz vira um outro pé de laranja. Então torna a crescer outra vez, torna a morrer o pé, torna a nascer outra raizinha. A gente vai deixando, então faz parte do pé que amarraram os escravos. Tem muito tiporê no corrijô do coetio-cora. Coetio-cora. O que tem essas duas tomboas? O que tem? É. O caminhão não aguentou a pifó? Aguentou não. Ai, caminhão. Aguentou o tiporê, não? Tiporê. Tiporê está pesado. Uhum. O que tem? O que tem? Música Quando eu cheguei aqui no Brasil, uma das coisas que achei que mexeu comigo é o jeito que são tratados os idosos aqui no Brasil, botando o asilo. Que pra nós é assim, a pessoa quando está já com uma idade avançada e que não consegue mais trabalhar, ela tem essa função de passar a história dela para os mais novos. Então tem essa coisa de acender aquela fogueira, né, todo mundo lá sentado. E o mais velho vai contando histórias para os mais novos. Música Música A cultura negra, a cultura afro-brasileira, a cultura negra aqui nesse país. Então pra mim assim, tanto a minha vivência até hoje no Brasil e essa experiência de estar aqui em Bom Despacho, conhecer pessoas falantes da língua da batinga, pra mim foi uma coisa assim maravilhosa. Música Música Eu vim de Angola agora, agora de novo aqui. Essa viagem linguística, né, deste curta, eu já tinha assistido e sempre que eu assisto eu aprendo um pouco mais. Bom, toda a trajetória do trabalho da Lílian foca no fortalecimento da memória, identidade, lutas e conquistas da população negra. Então pra quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Lílian, ela participou da primeira mesa, né, Mulheres de Cinema e Alteridades. Vocês podem conferir aqui no canal, tá? E por falar em memórias, identidades e lutas, voltamos aqui pra nossa mesa e eu vou apresentar um pouquinho, né, de como foi a construção. Uma parceria entre o GT de Circulação Alternativa e o GT de Preservação e Pesquisa, né, juntamos aí as ideias pra pensar, né, em construir uma mesa pra discutir, né, essa entidade, né, e aí eu vou parafrasear um pouquinho um dos nossos convidados, que se encontra espalhada pelas mais diversas cidades, em escolas, universidades, espaços culturais, comunidades, e muitas vezes em cidades que não tem cinema, né, então cumpre um papel muito importante aí pra essa cidade. Então nosso foco aqui, né, vai atravessar aí as questões do passado, do presente, do futuro, das exibições alternativas, suas interlocuções aí com a educação, movimentos sociais, comunitários, memória e afetividade, né, porque o Cineclube tem toda essa questão, né, do público, de se reunir e trazer, né, traz um pouco, né, traz essa questão da afetividade, bem como as questões, né, de distribuição, exibição na era digital e pós-pandemia, né, na pandemia e pós, né, eu irei então apresentar os convidados agora, é, a ideia é que eles dividam um pouco conosco essas experiências de exibições, né, de, as questões aí que atravessa o Cineclube, é, só queria lembrar, né, que vocês podem, vocês que estão assistindo, podem deixar aqui seus comentários, perguntas, a gente tenta responder aqui, né, durante essa conversa. Bom, pra iniciarmos, né, então vou apresentar nossos convidados, é, Felipe Macedo, que atualmente é doutorando na Universidade de Montreal, com a tese O Cineclube, ou o público do audiovisual e suas instituições, teoria, história e futuro, além de ser autor de diversos textos sobre o movimento cineclubista, ele é cineclubista há muitos anos, participou da criação de vários cineclubes, colaborou com a criação da Federação Paulista de Cineclubes, do Conselho Nacional de Cineclubes e da Dina Filmes, né, uma importante distribuidora aí para os cineclubes, na década de 60 e 70. Foi diretor e secretário latino-americano da Federação Internacional de Cineclubes, diretor de, em duas ocasiões, das atividades culturais do Memorial da América Latina, onde criou o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, e o Cineclube com o mesmo nome, além de outras ações que se mantêm até hoje, o que ele vai contar um pouquinho para a gente. Temos também o prazer de receber o Orestes Augusto Toledo, historiador do Museu do Imagem e Som de Campinas, também atua aí com os cineclubes lá, e também nessa questão da preservação da memória e do cinema. E o Bruno Lopes de Paula, graduado em Comunicação Social, e mestrando em Educação na Unicamp. Foi membro do coletivo e da Organização da Seda, Semana do Audiovisual Campinas, e do coletivo gestor do Acervo Formiga, Plataforma Pública de Cinema. Muito queremos saber sobre isso. E hoje ele atua como coordenador de programação e operador da SPTV Campinas. Então, para iniciarmos, eu convido aqui o Felipe Macedo, para falar um pouquinho da sua trajetória. Boa noite a todos. Bom, boa noite Priscila, boa noite Bruno, Orestes, Mari. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer também. Enfim, eu pensei talvez em abrir essa conversa em cima do tema, de memória do movimento cineclobista no interior, jogando algumas informações sobre esse passado do movimento cineclobista no interior de São Paulo. Eu participei de uma parte disso, porque eu sou cineclobista há muitos anos. Mas eu fiz uma brincadeira, quer dizer, um ensaio de periodização sem nenhuma seriedade maior, sem nenhum rigor acadêmico, mas pensando que a gente podia, que a gente tem alguns momentos principais para pensar o que foi a história do movimento cineclobista encarada do ponto de vista do interior. Então, o primeiro período vai até o final da Segunda Guerra Mundial. É um período gigantesco, porque quem já leu alguma das coisas que eu escrevo, eu não adiro a essa ideia muito difundida de que o cineclobismo nasceu nos anos 20, lá com um jornalzinho chamado Cine Club, na França e tal. Eu acho que o cineclobismo existe desde que o cinema é cinema, e mesmo antes já havia muitas práticas de tipo cineclobista, com debates e conferências, com lanternas mágicas, nos meios operários, e através de ações da igreja e das igrejas, dependendo do país. Então, eu acho que o primeiro período começa quando começa o cinema mesmo. Mas no Brasil é muito difícil, e não há nenhum material sobre isso. Primeiro porque não se conserva muito documentos e fontes. Segundo porque não há muita pesquisa. É curioso, existem alguns trabalhos sobre cineclubes, até um número bastante razoável, mas quando eles falam de história, que não é geralmente o assunto desses trabalhos, eles repetem essa coisa, essa ladainha do jornal do cineclube, dos anos 20 e tal, sem que tenha havido uma pesquisa. Eu acho que o cinema clubista, os cineclubes e o movimento clubista são muito anteriores a isso. E acho que caberia, inclusive, pensar isso no interior, porque você tem muita movimentação no interior, desde que o cinema existe, migração, tem, enfim, muita ação da igreja também, numa época em que, sei lá, nos anos 10 já é sabido no Brasil que existiam várias salas de cinema geridas pela igreja. Os movimentos anarquistas no meio operário tinham muita atividade projetando filmes em ateneus, em círculos de discussão, nos jornais, nas escolas modernas que eles faziam, desde a primeira década. Inclusive, houve uma tentativa de fazer um cineclub chamado Cinema do Povo, uma cópia do cinema, de um cineclub muito antigo francês, em 1914, mas não está muito comprovado se isso chegou realmente a existir. Além disso, quando houve a migração japonesa para o interior e tal, é sabido também que os japoneses trouxeram Ben-X. Ben-X são aqueles narradores que contavam os filmes mudos e até mesmo os não mudos, interpretavam grandes artistas na tradição chinesa, japonesa, desculpe, troca tudo, japonesa, do público de cinema. Bom, mas não tem nada, estou jogando a provocação aí para quem é mais jovem e tiver tempo de pesquisar isso. Um segundo período, a gente poderia colocar, do final justamente da guerra, do final dos anos 40 em São Paulo, em São Paulo até o final dos anos 60. E esse é um período maravilhoso, quer dizer, houve uma expansão enorme pelo interior e a criação de cineclubes muito importantes. É curioso que nesse momento também acontecia uma expansão do cineclubismo, possivelmente por influência da época de ouro, do cineclube cinéfilo francês e tal, mas em todo o Brasil existia essa expansão. Mas acho que só em São Paulo que ele aconteceu localizadamente também em muitas cidades do interior, e desde o final dos anos 40. Então tem alguns cineclubes importantíssimos para lembrar disso, o cineclube de Marília, o clube A Vareense de Cinema, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que o Orestes conhece bem, o cineclube ferroviário de Rio Claro, porque a Mia está aí, o próprio cineclube de Assis, o clube de cinema de Santos, que depois ia virar, chamar-se Cinemateca de Santos. Bom, além disso, tem algumas coisas que marcam os anos 50, que têm a ver com o interior. Primeiro, houve um curso de iniciação cinematográfica, em 1952, feito por influência da igreja. Há quem diga que veio gente enviada pela Oficina Católica Internacional do Cinema, criada por causa do Papa Pio XI, se não me engano, que deu uma força para a organização de cineclubes nos meios católicos, escolas, colégios, internatos e paróquias, e isso teve uma influência muito grande no Brasil. Houve um primeiro curso em 1952, na capital, no Colégio de Zoazô, mas isso foi muito influente também nos cineclubes que surgiram ao longo dos anos 50, em todo o interior. Em 1956, foi criado o Centro de Cineclubes de São Paulo, que foi criado na capital, mas era muito ligado justamente a Marília, a Varé, Santos, Campinas, que é a primeira entidade representativa dos cineclubes no Brasil, era paulista, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma expressão nacional e até internacional, tinha muita relação com Portugal. Em 1958, o mesmo Carlos Vieira, que fundou esse Centro de Cineclubes e presidiu até 1975, junto com o Paulo Emílio Salles Gomes e toda a turma da Cinemateca, cria um curso de formação de dirigentes cineclubistas, em 1958, que é uma coisa histórica, é um curso de um ano de formação de dirigentes cineclubes, um ano por quê? Porque ele era dado no fim de semana para permitir que o pessoal do interior viesse. Esse curso também tem uma importância enorme na formação, não só de cineclubes, mas na própria crítica, não só em São Paulo, mas mais nacionalmente, inclusive. Bom, ainda pegando esse período, em 1959, ainda na Cinemateca, é feita a primeira jornada do Conselho Nacional de Cineclubes, que eu queria resolver na edição do Conselho Nacional de Cineclubes. Esse é um período... O que é o terceiro período? É, voltou. Felipe, tivemos um probleminha na conexão. Aqui é a minha memória. Oi? A gente teve um probleminha na conexão. Oi, e aí? Oi, oi. É, voltou. Voltou. Não está me ouvindo? Agora a gente está me ouvindo. Voltou. A gente cortou uns 20 segundos aí. Tá, bom. Eu não sei o que se perdeu, mas é muito engraçado, porque a minha imagem também tem uma demora, então eu me atrapalho um pouco para falar. Mas, enfim. Voltando a essa história, eu tinha terminado falando da jornada nacional de Cineclubes. Então, isso encerra esse período, porque nos anos 60 vem a ditadura e o movimento ciclubista lentamente vai sendo desestruturado. Então, o terceiro período é os anos 70 e 80, que é o período que eu participei mais ativamente, o período que... Esse centro de Cineclubes de São Paulo passa a ser a Federação Paulista de Cineclubes, que tem uma estrutura mais democrática, muito mais politizada também. Uma coisa que eu... Voltando um pouco atrás, no que eu não falei, que é que esses Cineclubes todos do interior, dos anos 40, 50, 60, começo de 60, eles eram Cineclubes, costumam chamar de cinéfilos, um Cineclubes muito na tradição da cinefilia, uma cinefilia meio de classe média, não como uma... Eu não estou dizendo isso de maneira pejorativa, eles eram formados pelos profissionais liberais dessas cidades que a gente mencionou, na maioria dos casos, com exceção talvez dos ferroviários de Rio Claro, e tinha uma prática muito de culto do cinema, e muito pouca atividade, muito pouco ativismo, no sentido que a gente dá essa palavra atualmente, ativismo político, sei lá. Isso, no terceiro período, 70, anos 70, 80, é a marca distintiva desse período, é o ativismo, é a resistência à ditadura, a ponto de algumas pessoas acharem equivocadamente que o Movimento Cineclubista era político demais e menos cinematográfico, o que não é verdade, porque ele interagiu abundantemente com o cinema brasileiro, principalmente, mas enfim, mas que tinha essa marca muito, muito forte, e que cresceu, acho que foi o maior momento do Movimento Cineclubista na história do Brasil, e em São Paulo a gente teve uma federação fortíssima, que chegou a ter cerca de 200 cineclubes, num determinado momento, a grande maioria deles no interior, eu posso lembrar alguns, o Cineclube Caazo, de São Carlos, dos estudantes de engenharia, o Crec, eu estou lembrando da Mila de novo, o Crec de Rio Claro, o Cauim de Ribeirão Preto, que é fortíssimo até hoje, os Cineclubes de Bauru, de Assis, de Presidente Prudente, de Botucatu, de Labuti Cabal, Batatai, São José dos Campos, cineclubes importantes de que eu estou me lembrando, excluindo talvez outros muito importantes também, e especialmente Marília, Marília, porque Marília era da fase anterior, e foi fundamental para passar o bastão, para passar a experiência, Marília fazia anualmente um encontro para entregar um prêmio para o cinema brasileiro, muito antes do Paulo Emílio passar a defender o cinema brasileiro, e isso conquistar as mentes das gerações que hoje estão aí. O Cineclubes de Marília já fazia o prêmio Curumim todo ano para o melhor filme brasileiro que tinha sido exibido com eles ou por eles. E esse encontro foi chave para a reorganização do movimento cineclubista brasileiro, o Conselho Nacional de Cineclubes foi reorganizado em 1973 em Marília, num encontro desses, por um grupo pequeno de pessoas, para depois se expandir, e a própria federação se estruturou muito em cima disso, e com um eixo central no interior. O outro cineclube fundamental foi o CCLA, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que já tinha um trabalho incrível com criança, inclusive, que já vinha de longa data, que influenciou muito a própria Cinemateca, mas que foi muito importante, inclusive, para a própria estrutura da federação, para criar a estrutura da Dinafilme e tal. E é importante lembrar também Santos, que era um cineclube iconoclasta, liderado pelo Maurice Leijar, uma figura lendária, para quem bem conhece, e pelo fato de que foi, apesar de ser uma época tão política, depois marcada por muitos cineclubes organizados em bairros de periferia, cineclubes de distração bem popular, eu só conheci, nessa época, dois cineclubes sindicais, que foram os cineclubes dos petroleiros e dos metalúrgicos de Santos. Vale lembrar também o plano de interiorização do cinema cultural, um projeto que a Federação Paulista fez, conseguiu que fosse aprovado pela Secretária da Cultura do Estado, Beth Coelho, que teve um mandato muito curto, menos de dois, mas que apoiou enormemente a federação e permitiu que a gente... esse projeto foi realizado em 80 cidades do interior e durava quase seis meses, com distribuição de filmes, formação de oficinas, não tinha esse nome na época. Bom, enfim, esse é o segundo momento, o terceiro momento, através dessa minha proposta de periodização. O quarto momento é breve e modesto. Ele aconteceu durante o governo... O movimento sindiculista, enfim, entrou em crise no final dos anos 80, ele praticamente desapareceu enquanto movimento organizado. O cineclube nunca para de existir, o cineclube está sempre nascendo, frequentemente são muito precários, efêmeros também, estão sempre morrendo, mas eles sempre subsistem enquanto movimento, enquanto modelo de organização. Mas, nos dois governos lulas, houve uma iniciativa, inclusive a partir do Leopoldo Nunes, que era um cara que saiu do cineclube Cauim, um presidente da ABD, um realizador falecido a pouquíssimo tempo, infelizmente, muito jovem, e foi ele que estimulou, como governo, o relançamento do movimento sindiculista, agora, a partir de 2003, que foi engrandando devagarinho e tal, e que em 2008 recebeu uma injeção brutal de recursos do governo, comparado com o que se aplica em cineclube, não porque fosse tão significativo assim. Mas o governo mesmo, daquela época, afirmava ter distribuído milhares de kits de projeção pelo Brasil. Eu acho que distribuiu mais de mil. E criou pontos de exibição, não cineclubes. Foi uma coisa que durou entre 2009 e 2010. No final de 2010, já estava morrendo. É mais um exemplo de política pública no Brasil que não tem continuidade, mesmo dentro do mesmo governo, ainda ia ter o primeiro governo da Dilma e tal, e esses milhares, ou um milhar, ou muitas centenas de pontos de exibição que haviam sido criados, se deterioraram com uma velocidade muito grande. Então, aí eu localizei quatro momentos e eu só queria dizer o seguinte, para fechar isso como conclusão. Esse tema é memória e ativismo. Os primeiros cineclubes, eles nasceram como uma revolta contra o cinema, contra o cinema que estava sendo impingido a um público popular num primeiro momento. O primeiro público do cinema foi um... Era um... No cinema, em termos de um país desenvolvido, o modelo clássico. No Brasil, isso tem algumas adaptações que não dá para discutir em profundidade aqui. Mas, pegando o modelo mais esquemático, os primeiros cineclubes foram resultado da revolta de certos segmentos do público contra um cinema que não mostrava a vida deles. Os primeiros cineclubes são o resultado do público se revoltar nas salas, sair e começar a alugar salas para fazer suas próprias projeções, para escolher seus próprios filmes e depois para organizar entidades mesmo. O primeiro cine... Um primeiro... Todos eles tinham nomes referentes ao meio operário. O primeiro cineclube dessa série chama Cinema dos Trabalhadores, de 1911, em Los Angeles, depois tem o Cinema do Povo, em 1913, em Paris, tem o Clube da Periferia, o Clube de Foburra, de 1917, também em Paris. Então, os nomes são sempre ligados a esse universo do trabalho. Esses cineclubes eram contra o cinema, no sentido de que eles queriam criar um outro cinema porque não se sentiam... Esse público que se organizava não se sentia representado nesse cinema e não se sentia representado por esse cinema. O cineclubismo dos anos 20 deu uma entortada nisso. Em vez de ser contra, ele passou a ser a favor do cinema. Não a favor de um cinema de dominação, de alienação, não era isso. A favor do cinema no sentido de valorizar o cinema como arte, porque o cinema tinha uma fama de ser uma coisa muito popular, no sentido de vulgar, de não estar à altura de outras expressões elevadas da estética. Então, nessa época, nessa ocasião que nasce esse cineclube cinéfilo, que vai ser um modelo preponderante. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, memória e ativismo, porque a nossa memória mais distante é do cineclube como uma atividade política muito intensa que tem um significado estético profundo, quer dizer, é renovar, é recriar o cinema, recriar, revolucionar ali, não é renovar, não é consertar, não é melhorar, é transformar em essência. Os cineclubes adotaram depois disso um modelo que cultivava o cinema, o melhor do cinema, não sei o que lá, mas não questionava mais muita coisa. Embora, no debate, isso continue existindo, que as coisas são todas contraditórias, não são tão simples para que você possa reduzir. Mas o que eu acho é que esse formato do cineclube, esse formato que eu chamo de cinéfilo, ele está esgotado. Há uma crise de identidade. O cinema não é mais o que ocupa o público. Hoje, cada um tem uma telinha para chamar de sua. A maioria do público não está no cinema, está na internet, está na televisão. E os cineclubes precisam ir aonde está o público. Estou fazendo um monte de citações bobinhas, mas, enfim, tem que ir aonde o público está. E isso significa atuar num plano muito mais amplo do que simplesmente a sala de cinema e a projeção. essa é essencial, presencial. É uma relação humana absoluta, de absoluta importância que precisa ser preservada, até porque a própria exibição do cinema também está entrando em crise com essas coisas todas que a indústria está adotando e também com a própria pandemia, que vai ferir mortalmente muitos circuitos. Vai ser difícil você fazer o cinema ser lucrativo com distanciamento social, tal, não sei o que. Então, tem aí até uma oportunidade para os uniclubes, como nas cidades onde não tem cinema, que você mencionou, oferecido. Então, eu acho que hoje um grande problema, uma grande questão para o movimento circunvista é se, é, 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 reencontrar uma identidade baseada na sua tradição, na sua história, sem negar nada disso, aproveitando o que isso tem de importante, mas adaptando a novos recursos, novas plataformas, novas técnicas, na atualidade. Desculpe, eu não consigo falar pouco, fiz um esforço e acabei. Muito legal, Felipe, muito obrigada, é muito bom, né, ouvir sobre a nossa história e, né, trouxe tanta coisa aí sobre os cineclubes do interior, muito bacana, muito obrigada mesmo e a gente vai voltar, né, a esse futuro aí, a pensar o que seria esse cineclube do futuro. Então, agora eu convido o Bruno para compartilhar um pouquinho da experiência com a gente. Tem a palavra, Bruno. Ô, Bruno, acho que seu microfone... Precisamos desmontar aí. Isso. foi. Então, vamos lá de novo. Obrigado, Priscila, boa noite, Orestes, boa noite, Felipe, é um prazer enorme estar aqui participando dessa conversa. E, bom, acho que vale a pena contextualizar um pouco de como eu fui cair nessa, como eu fui cair nesse debate, qual que é o, por onde eu me insiro, né, bom, como a Priscila já falou, faço parte do Coletivo Formiga, que é o coletivo que hoje organiza o Acervo Formiga, que é uma plataforma pública de filmes que nasce de um esforço de organização de memória de algumas atividades que a gente desenvolve aqui na cidade de Campinas ao longo dos últimos oito anos, pelo menos, onde eu posso citar o Cineclube Catavento, que é um Cineclube que fazia exibições periódicas no MIS, no Museu de Imagem de Som de Campinas, onde a gente não pode deixar de mencionar sempre a importância do Orestes em manter esses espaços de exibição dentro do MIS. Então, o Orestes, de certa forma, faz muito parte da história do Cineclube Catavento, que a gente tocou por tanto tempo lá dentro do MIS. E o outro espaço que eu quero destacar dentro dessa trajetória que veio a resultar na Cineclube Formiga é a Seda, a Semana do Audiovisual Campinas, que tinha como movimento a Cite Seu com o Festival de Construção Colaborativa e que tinha como abordagem levar ao cinema onde o acesso não era uma coisa dada. Então, a gente prezava muito para a exibição em praça pública, exibição em espaços em coletivos de periferia, em espaços públicos de periferia, em centros de cuidado diversos relacionados à questão da saúde mental, a população em situação de rua, a Fundação Casa. Então, a gente se inseriu muito nesse debate de, além de abordar o desafio de você propor uma circulação fora do circuito hegemônico, de propor a exibição do cinema como uma ocupação de espaço, uma ocupação de espaço mesmo onde isso não está colocado, esse tipo de acesso à arte não está colocado. e dentro dessa trajetória que eu realmente queria trazer como destaque aqui para o debate, que é o que vem concentrando a minha atenção nos últimos tempos, que se desdobrou numa iniciativa de pesquisa de mestrado que eu tenho feito na Faculdade de Educação da Unicamp, pelo Grupo Olho, é justamente essa possibilidade de você trabalhar o cinema como meio de construção de espaços coletivos, de construção de saber, de construção do conhecimento, um encontro do cinema com a educação. Bom, é isso que eu vou querer inserir nessa prosa que o Felipe começou tão bem. Então, eu vou ler uma apresentaçãozinha para poder me orientar principalmente, para me orientar quem está vendo. E vamos lá. Bom, antes de começar a falar, só para situar teoricamente onde eu vou querer propor esse diálogo, dentro do Grupo Olho, na Faculdade de Educação, a gente trabalha com um acero de ideias, de teóricos, e o que eu vou trazer aqui, na verdade, eu vou conversar com as ideias de um professor da Universidade Federal Fluminense, que é o César Miguel Orin, que ele constrói uma iniciativa que é muito referência para a gente, que é um inventário da Diferença, um inventário que a Diferença é um projeto que se propõe a pensar o cinema na escola academicamente, e investe muito na questão de elaboração de publicações e material de apoio justamente para fomentar a formação de professores e formação no chão da escola mesmo, na ponta. Então, eu vou tentar fazer um movimento de adaptação das ideias que ele coloca ali para a ação do Cine Club. e começando, bom, achei uma coisa que caracteriza muito o discurso dele é essa posse em colocar o cinema como uma potência democrática dentro de uma mediação de um processo de educação. claro que quando ele fala isso, ele se coloca criticamente à institucionalidade que está dada, ele caracteriza a institucionalidade que está dada apesar de tratar a democracia como valor positivado, ela não se concretiza na prática, né? Então, ele vai pensar algumas coisas aí que vão, algumas apostas, né? Que podem nos ajudar a pensar nessa possibilidade do cinema como agente da democracia dentro da escola. Então, acho que a primeira aposta que ele faz, que eu quero trazer aqui, é você colocar o cinema no estatuto da experiência, né? Você enfraquecer o cinema como uma obra, um objeto que eu tenho que interpretar, que eu tenho que decodificar e encarar, encarar o cinema como uma uma experiência que vai me atravessar, atravessar meu corpo, vai atravessar os saberes que eu tenho que eu tenho pré-concebidos pela cultura, pela minha experiência e vai colocar isso numa situação de crise, ou seja, vai me vai possibilitar que eu pense que eu inicie um processo de construção do conhecimento numa zona limite, uma zona de risco, onde é possível estabelecer um processo de criação a partir disso, onde eu não vou reproduzir um saber que já está dado, que já, por longa data, já é reproduzido. Me abre a possibilidade de lidar com o cinema a partir de uma perspectiva de invenção de mundo. Então, acho que isso é uma primeira aposta que ele traz situa um pouco de como ele quer afrontar essa institucionalidade que está dada, acho que não só na escola, mas nos nossos espaços de construção colaborativa de saber num todo, que é, geralmente, é uma coisa muito pré-requisitada, uma coisa que hierarquiza os saberes. Eu acho que ele aposta muito nisso, no cinema, como algo que vai nivelar a gente nessa questão da experiência. Ninguém vai saber exatamente como abordar, porque todo mundo vai estar nesse mesmo nível de experienciar sensitivamente o cinema. Aí, como segunda aposta que ele coloca, acho que ele trata muito dessa, acho que ele continua essa questão do cinema como algo no campo da experiência, quando ele fala o não sei o que de possibilidades, acho que ele quer dentro de um espaço colaborativo de criação do coletivo do conhecimento, a gente já tem que abdicar, a gente tem que abdicar dessa, desse poder institucionalizado de que tem um conteúdo a selecionado, né, de que tem um conteúdo que eu preciso para cumprir um currículo, cumprir o objetivo daquele espaço. na verdade, quando você coloca o cinema no campo da experiência, o que vai resultar é o que está sempre por vir, é o que a gente não sabe que vai ser. Então, o que cabe a gente realmente, o que cabe no processo é você tentar, é construir o espaço, o espaço da partilha, o espaço da troca, e aqui ele coloca um princípio muito importante nesse espaço de troca que é a ideia de igualdade, da igualdade de inteligências, que é um princípio que o Jacques Rancière coloca em que ele trata a questão da igualdade não como algo a ser atingido, mas ele radicaliza e aborda a igualdade como um ponto de partida, ou seja, num processo de construção coletiva através da arte, todo mundo parte do mesmo ponto no sentido de que todo mundo é capaz de construir um entendimento sobre o filme, todo mundo é capaz de construir uma experiência sensível sobre o filme e a partir disso eu destituo uma ideia de que há algum poder institucional, seja uma pessoa, no caso o professor, seja um ponto de conceitos que está muito ligado à ideia da linguagem cinematográfica. Eu não preciso para entender o filme ter um entendimento de filme num campo de construção coletiva do conhecimento saber que as questões de planos relativas à linguagem cinematográfica que a gente geralmente aprende no curso de cinema, não que esses saberes não sejam relevantes, mas eles não são determinantes, eles entram como parte de uma diversidade das possíveis experiências que eu posso ter nessa dinâmica do cinema como mediador de processo educativo. Mas aí, pulando para a próxima tela, a gente tem a questão de como a gente pensa o método a partir dessas apostas, né? Isso. Como a gente pensa uma parte educativa a partir dessas apostas. E aí, talvez, para começar, ele trata muito da questão de você criar um ambiente em que a gente consegue transicionar das imagens que ele coloca como imagens discursivas e das imagens que ele coloca como imagens silenciosas. O que ele está tratando aqui? A preocupação aqui é você lidar com a experiência a partir de um ideal de diferença onde eu não tenho uma imagem a ser buscada. Tem várias de incluir no debate, incluir nesse processo coletivo todos os tipos de imagem. E quando ele coloca a imagem discursiva, ele trabalha com o conceito de uma imagem muito mais usual na experiência cinematográfica, muito mais comum ao documentário, que é a imagem que tem um argumento, que tem, digamos, que opera muito no campo documentário identitário, no campo da denúncia, no campo da construção de um discurso mesmo. E na imagem silenciosa, ele trata muito dessa questão da imagem que não pede nada em troca. Não pede que você se posicione argumentativamente e, por consequência, a imagem talvez mais difícil da gente lidar. Porque a imagem que a gente está, a princípio, ela está fora do nosso campo cognitivo, da palavra, do conceito. É uma imagem que a gente tem um contato muito mais sensitivo e é muito mais difícil construir um conhecimento de pronto a partir dessa imagem. Então, é uma imagem que, digamos, demanda um gesto de criação com mais esforço, maior, dentro desse processo. Mas é uma imagem igualmente potente se você for dentro de um processo de construção do conhecimento. E... deixa eu ver aqui... E aí, com o segundo ponto que ele coloca, acho que esse é o mais importante que ele coloca nesse aspecto, é uma proposta pedagógica que ele vai chamar de pedagogia do Mafoá. Pedagogia do Mafoá, como o próprio nome sugere, é uma arquitetura de comunidade de aprendizagem que se estabelece como sendo um emaranhado. Um emaranhado descentralizado, lembrando do que eu falei anteriormente. Ele está fundamentado na ideia de igualdade e inteligência, onde você não tem uma autoridade do ensino. Então, é necessário que dentro desse processo a gente tenha uma arquitetura que não dê margem para a gente que em algum momento a gente centralize esse movimento de troca dos saberes. Então, a pedagogia do Mafoá impõe que a construção vai se dar a partir de relações múltiplas, dos múltiplos atores que vão compor esse ninho, esses múltiplos encontros e como consequência disso, todo saber que é produzido dentro desse espaço, ele não necessariamente se volta para essa própria comunidade de ensino. Não é o saber que vai se concentrar numa individualidade. Isso é uma coisa muito importante quando ele coloca, quando ele define essa questão da democracia dentro do ensino. Então, o saber vai se organizar enquanto comunidade e ao mesmo tempo vai problematizar as nossas dinâmicas enquanto comunidade, enquanto comunidade de ensino, de construção do saber. E depois ele coloca a questão do dispositivo, aqui a gente entra numa linha tênue que a princípio, é uma linha muito tênue que a princípio a gente pode cair na posição por quê? Ao falar da pedagogia do Mafuá, a gente definiu como uma estrutura descentralizada, baseada em acoplamentos múltiplos, descentralizados, no encontro. Mas o que propõe o dispositivo? A ideia do dispositivo é você colocar uma regra para essa dinâmica. E a gente cai no... Qual que é a função dessa regra quando ele coloca a questão no dispositivo? Não é uma regra que vai limitar, que visa limitar o movimento no sentido de dizer o que tem que ser sabido, qual que é o conteúdo que vai ser trabalhado? Geralmente, a ideia do dispositivo é você colocar uma questão cinematográfica que vai causar um incômodo naquele espaço, que vai gerar a situação de crise que a gente citou lá atrás, que é fundamental no campo da experiência para você levar as ideias numa zona de limite, numa zona de tensão que é a partir da qual eu consigo criar, inventar um novo mundo. Então, a ideia do dispositivo é justamente essa, você criar uma situação onde você instaura a instabilidade na totalidade do baranhado do Mafoá que ele propõe como arquitetura do espaço de conhecimento. E aí, por fim, trabalhar muito na questão do olhar, eu vou trabalhar com dois conceitos complementares, passando aí de tela, que são justamente os conceitos que vão segurar a nossa leitura que a gente vai ter de uma imagem dentro dessa proposta que o César coloca nessa zona limite, nessa zona de indeterminação, nessa zona de instabilidade, que é justamente a noção de extracampo e a noção do fora. O extracampo, aqui ele está extrapolando do conceito que é muito usual no cinema, que é aquilo que, digamos, está presente na imagem, mas não está no quadro visível, não está no plano visível, mas aqui ele coloca o extracampo como o extracampo da experiência do cinema, ou seja, passam a compor aí as experiências, a força de mobilização que a imagem me coloca que contamina essa imagem, como ela está me mobilizando para além das questões que ela visibiliza, como é que ela mobiliza os meus afetos, como é que ela mobiliza os meus saberes e as minhas memórias para entrar na leitura de mundo que aquele determinado filme está sugerindo, ou seja, é um conceito que, através de um não visível, ele está me aderindo ao mundo que o filme está tratando e o conceito de fora faz justamente um movimento contrário, ele é um, fora é um conceito da filosofia bem mais amplo, humildemente vou falar que eu não dou conta de lidar na sua contretude, mas eu vou fazer um recorte do que o Deleuze faz desse conceito de fora, e a experiência do fora é uma experiência que pressupõe uma ação de violência que me joga para fora do campo onde eu me reconheço naquela imagem, e eu passo a usufruir dela uma experiência puramente estética, ou seja, aqui ele está lidando com a ideia da imagem cinematográfica como uma ideia de força, uma imagem que possui uma força que vai me puxar para fora de tudo que eu reconheço, de todo mundo reconhecível que ela também me traz, e a partir disso ela me proporciona uma experiência estética que o Deleuze coloca um propriamente artístico, uma experiência estética que é autônoma do mundo, ao mesmo tempo que a autônoma do mundo ela tem aderência ao mundo que a imagem faz referência. Então, voltando um pouco no recorte que a gente está falando da questão da memória e do ativismo, tratando o ativismo aí como uma ação através do cinema, acho que pensar o cinema num contexto educativo vai muito de pensar esse movimento, né, de como o cinema ao mesmo tempo ele consegue mobilizar saberes que estão marcados não só em mim, mas dentro de uma comunidade num todo, como ele consegue a partir de uma organização histórica, de concisão de experiências, como ele consegue mobilizar essas experiências em comum de uma comunidade, seja a seja a dimensão que ela tem, e ao mesmo tempo como ela é capaz de abrir campo para a gente agir numa ação de invenção de novo mundo justamente a partir dessa ideia de que ela puxa a gente para fora do mundo abrindo um vácuo onde a gente pode criar uma outra coisa. Bom, acho que a princípio é isso que eu queria trazer para o debate. Desculpa se através do meu reclário muitas coisas, mas é isso, a gente vai continuando a conversa. Muito bacana, muito obrigada, Bruno. Fiquei aqui pensando em várias questões para se tratar dentro da escola, como colocar em prática todas as questões que você colocou, então depois a gente volta também nesse assunto. E aí eu passo a palavra para o Orestes Toledo contar um pouquinho dessa trajetória no Mies e da sua experiência. Boa noite, Priscila, Felipe Macedo, Bruno, Mari. Eu queria inicialmente agradecer o convite de participar desse encontro. Mais do que a minha pessoa, é o Museu da Imagem e do Som de Campinas que se faz presente. mas também pessoalmente estou muito satisfeito porque aprendi muito ouvindo o Felipe e o Bruno. O Felipe Macedo, além de um grande estudioso do cineclubismo, aprendo muito ouvindo ele falar, como é hoje, e também lendo o que ele escreve, mas é também um protagonista da história do cineclubismo no Brasil. Ao se escrever a história do cineclubismo no Brasil, Felipe Macedo é um personagem imprescindível. E também gostei muito de ter esse contato com o Bruno, que através do catavento no Museu da Imagem do Som de Campinas se constitui um importante companheiro de luta na construção do museu. Trabalho, então, no Museu da Imagem do Som de Campinas no setor de história oral em audiovisual e pedagogia da imagem. Na pedagogia da imagem, uma das atividades que está relacionada ao cineclubismo. O MIS tem uma grande importância histórica na minha percepção, porque, além de ter um acervo valioso, um acervo de películas, filmes em vários suportes, um acervo também de fotos, cartazes de cinema, um acervo tecnológico, equipamentos, até digo do gramofone ou smartphone, mas ele tem nessa área específica da exibição de filmes um papel muito importante, porque a preservação do filme, preservar o filme é para quê? Por quê? E é para ser exibido. Isso que justifica todo o esforço da preservação do filme. O filme se constitui um valioso, um importante documento histórico, documento estético, documento ideológico e, portanto, precisa ser preservado. A lei do prazer de assistir o filme é também uma forma de conhecimento. Mas o Museu da Imagem do Som de Campinas, que pratica regularmente no seu espaço, o cineclubismo, exibimos filmes todas as noites. Cada noite um filme é diferente e sempre, sempre com um debate, uma roda de conversa, um diálogo entre as pessoas. O Museu da Imagem do Som de Campinas, ele tem uma atividade que não é uma política pública de cultura, mas representa, inclusive do ponto de vista simbólico, uma redefinição da relação entre as pessoas, os cidadãos, com o Estado, com o poder público, que é a experiência já de mais de uma década de autogestão. O Museu da Imagem do Som não é um cineclube, ele é um espaço ocupado pelo cineclubismo. É uma ocupação, eu até digo, às vezes, brincando, é uma ocupação, como MST. Aqui, no caso, não é apenas um movimento sem terra, é um movimento sem tela. É uma autogestão. Não sou eu, não é nenhum funcionário do museu que faz a programação. São os diferentes cineclubes, coletivos, oradorias individuais que fazem a programação. A única condição é exibir para depois conversar sobre o filme exibido. Essa experiência é de fundamental importância e acho que, inclusive, um diferencial em relação ao museu da Imagem do Som. Não há nenhum tipo de censura, nem técnica, nem estética, nem ideológica. O meu papel é de organizar a agenda, os dias, os horários, e fazer a mediação com a coordenação do museu. O Museu da Imagem do Som de Campinas é um órgão da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura Municipal de Campinas. Portanto, é um espaço estatal, digamos assim. mas na medida em que o público, o frequentador, frequenta, ocupa esse espaço, redefine o seu sentido, o seu significado. Então, além da questão do cinema em si, há uma dimensão política de estabelecer, ainda que de uma forma bastante homeopática, digamos assim, uma nova maneira de se relacionar com o espaço público. Os que vão no museu, eles não pedem, eles administram, gerenciam, decidem o que vai ser feito. Essa que é a grande experiência importante do Museu da Imagem do Som. E nele se encontra um público bastante diversificado, em grande parte jovens, sem nenhuma distinção de nível intelectual, socioeconômico. As pessoas se reúnem, se encontram e há uma mediação do filme. Mas a experiência fundamental mediada pelo filme é o encontro entre as pessoas. Alguns cineclubes são temáticos, a questão das mulheres, LGTB, a questão dos negros, outros trabalham com cinema, literatura, clássico do cinema, e também a produção, a produção fora do circuito comercial. Aliás, um dos cineclubes que desenvolve um trabalho importantíssimo nessa área é o Cine Club do Catavento, aberto também à exibição de curtas produções realizadas pela universidade, estudantes ou fora de bairros, de campinas. Quem tem um filme leva lá, a gente exibe, põe na programação e discute. Então, é muito importante essa questão de incluir, por isso que foi muito feliz a escolha do tema, do cineclubismo, memória e ativismo. é muito importante a questão da memória e a necessidade da preservação, que é uma atividade muito difícil, que enfrenta enormes limitações. Mas o Museu da Imagem do Som é uma experiência, uma experiência de um espaço onde o público ocupa. E a pessoa comparecendo lá sempre vai sentindo-se em casa, à vontade, não há nenhuma autoridade do saber, não há uma imposição de nada. Então, é o que eu tinha a dizer inicialmente sobre a questão do Museu da Imagem do Som, a necessidade dessa experiência do cidadão ocupar o espaço e decidir, porque o espaço é público, quando ele decide sobre o espaço, porque, na verdade, em última instância é ele que mantém esse espaço, os impostos pagos, essa experiência específica do cinema e do Museu da Imagem do Som é algo que se coloca no horizonte histórico para atingir um outro tipo de sociedade e de organização do próprio Estado. Inicialmente, é isso que eu tenho a falar, né, estou à disposição aí para outros esclarecimentos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Zoraes, muito bom ouvir suas experiências, parece que as coisas vão, as falas vão se, dialogando, né, então, a gente vai ter um bate-papo bem importante. Então, eu queria, antes, chamar a Mari, a Mari Lar, contando com a participação especial da Mari. Olá, Mari. A Mari é da Icine também, ela é antropóloga, fotógrafa, artista visual, fordora em ciências sociais, pelo Médico de Mariga, né, estávamos falando aí do Cine Clube de Mariga. Atualmente, conclui o mestrado em Antropologia Social, no Oscar, desenvolvendo pesquisas na área de Antropologia Visual, Rituais e Juventude. Integrante do Coletivo Cine Homem, onde atua no Cine Clube Luta e o Cine Clube Delos. E agora, a gente quer ouvir um pouquinho dessa atuação aí. Fica à vontade, mas, ela gostou. Obrigada. E aí e aí e aí ... ... ... ... ... ... ... ... Mari, só um minutinho, a sua fala está um pouco cortada. Será que você não usa um microfone? Está melhorando? Isso! Melhorou? Agora sim. Pegaram. Beleza. Então, aí como eu estava falando, eu vou falar sobre os dois cineclubes, né, que nós levamos aqui com enquanto programação do Quino Olho, que é o Cine Clube da Luta e o Cine Delas. Primeiro, o Cine Clube da Luta. O Cine Clube da Luta, ele foi um cineclube que ele foi inscrito nos editais da Prefeitura, né, editais que promovem as atividades culturais da Prefeitura de Rio Claro. Ele foi contemplado, né, foi um dos projetos escolhidos para receber esse financiamento em 2018 e ocorreu a execução desse projeto durante o ano de 2019, né. O ano de 2019 foi justamente o ano que eu entrei no Quino Olho, então eu sou relativamente nova no grupo, mas já entrei, então, já entrei, né, direto na equipe do Cine Clube da Luta, que já estava começando a acontecer e a equipe mais central do Cine Clube da Luta é formada pelo Boris, pelo Leo, pela Dora e também tem uma equipe de apoio, né, a Rana, o Gui e, no caso, eu, né. Eu entrei já, já, já como cineclubista, digamos assim. O Cine Clube da Luta é um Cine Clube mensal, né, então ele aconteceu, é uma edição por, foi uma edição por mês e foram três edições, né, três mostras. E cada mostra tinha uma temática específica, né, como mulheres trabalhadoras, cidade de solidão e também a relação homem-natureza. E além dessa multiplicidade de temas das mostras, né, que eram mostras de curta, as custas do Brasil inteiro, também teve uma multiplicidade de ocupação de espaços também, né, porque as três sessões ocorreram em espaços diferentes da cidade. Um dos espaços foi o espaço do BOX, que é o MMBOX, que é uma academia de BOX aqui da cidade e também um espaço cultural. O pessoal que a partir do primeiro encontro do ensino aqui em Rio Claro conheceu esse espaço, né, e então a gente fez uma projeção lá. Um outro local que também aconteceu a projeção no Cine Clube da Luta foi no Céu Mão em Preta, que é um bairro periférico aqui de Rio Claro, o Céu onde acontecem atividades culturais, esportivas, e também teve uma seleção que aconteceu no Teatro de Arena, que a gente tem aqui em Rio Claro, que fica do lado da Estação Ferroviária. Então foi um Cine Clube Alpeniar, digamos assim, que estava muito frio, mas mesmo assim todo mundo participou, enfim. Então a ideia é tanto uma multiplicidade de temas, né, como mulheres, cidade, relação homem-natureza, como uma multiplicidade de ocupação de espaços, enquanto o Cine Clube da Luta. Agora eu vou falar um pouco sobre o projeto Cine Delas, que também é um projeto do Quinoa Olho. O projeto Cine Delas, ele veio na nossa necessidade de ocupar a nossa sede, né, não sei aqui quem conhece o Quinoa Olho, mas a partir de agosto, setembro do ano passado, de 2019, a gente começou a ocupar o espaço do Porão, né, famoso Porão do Quinoa Olho, que é um porão, literalmente um porão, no Casarão da Cultura, né, que é onde a Secretaria de Cultura tinha o claro. e tendo essa possibilidade de ter um espaço próprio, né, de ocupar esse espaço, a gente precisou de uma diversidade maior de projetos para ocupar durante a semana, né, porque como a gente não tinha um espaço próprio nosso que a gente pudesse utilizar por mais dias, a gente tinha um pouco essa dificuldade, tanto de atividades quanto de ocupação de espaço mesmo. Então, aí a gente pensou em como ocupar a semana, e aí a gente pensou, ah, vamos fazer um cineclube, né, e daí a gente definiu quarta-feira como o dia do cineclube, e eu vim com essa ideia de fazer um cineclube com enfoque em passar filmes nacionais, primeiramente. Depois a gente pensou no enfoque de passar filmes nacionais dirigidos ou protagonizados por mulheres. Então, deu o nome de Cine Delas, e o Cine Delas começou em setembro de 2019, ocupando o espaço lá do porão, e a ideia era fazer o mês de setembro e depois ver se se dava certo, digamos assim. E aí deu certo, conseguimos construir um público, mesmo que fosse um público que alguns dias a gente tinha, outros dias tinha apenas três pessoas, mas conseguimos construir um público. Então, o Cine Delas continuou até o final do ano, então foi setembro, outubro e novembro, sempre passando filmes brasileiros dirigidos ou protagonizados por mulheres. E desses filmes a gente passava desde filmes muito conhecidos que tiveram grandes divulgações, como por exemplo o Cabelo de Alves, até mesmo filmes que circularam em um espaço um pouco mais restrito, muita gente nem sequer sabia da existência deles, como destaca aqui, por exemplo, o filme Café com Canela, que é um filme tanto dirigido quanto protagonizado por mulheres negras. E quando a gente passou, a galera pirou, tipo, como assim a gente não sabia desse filme? Então, essa multiplicidade, a gente passava filmes atuais, filmes antigos, da mesma forma do Cine Club da Luta, bruscando essa pluralidade dos vários cinemas possíveis, e, enfim, então daí foi de setembro a novembro de 2019. Aí, voltamos em 2020 com as atividades do Quino Olho, em 2019, eu tomava frente mais da programação e, enfim, de tudo, praticamente, do Cine delas, embora eu tivesse, obviamente, o apoio da equipe do Quino Olho, que eu até brincava, todo mundo perguntava o que precisava de ajuda, eu falava, ah, precisa de alguém para fazer pipoca para o pessoal aqui, todo mundo vai fazer pipoca. Enfim, aí, já em 2020, a gente teve uma equipe um pouco maior, que sou eu, agora, atualmente, a equipe do Cine delas é eu, a Dora, que também faz parte da equipe do Cine do Clube da Luta, e a Vicky, que a Vicky também entrou no Quino Olho este ano, então foi da mesma forma que eu, assim, da mesma forma que eu entrei no Quino Olho e já fui para o Cine do Clube da Luta, a Vicky já entrou no Quino Olho e já foi para a equipe do Cine delas. Então, estamos nós três, e aí, começamos a programação em março, e em 2020, nós tivemos o apoio da Prefeitura, o apoio da Prefeitura e, especialmente, da Secretaria de Cultura de Rio Claro, então, foi um apoio de transporte para poder trazer as convidadas e também um apoio de que a gente não fez mais as sessões no Oporão do Casarão, e sim no plano, no piso principal do Casarão, quem conheceu, quem também foi no primeiro encontro do cinema, onde o ensino se formou, conheceu também aquele espaço do Casarão da Cultura. Então, a gente ocupou o espaço principal do Casarão da Cultura para a exibição do Cine delas e aí a gente montou a programação de março, então, a nossa ideia era quatro sessões de março, então, pensamos em duas sessões voltadas a curtas e duas sessões de longas, só que veio a pandemia e aí a gente acabou, infelizmente, só cumprindo duas sessões, as duas primeiras. E aí, nesse ponto aqui, eu destaco a primeira sessão, que foi a amostra de curtas do interior, porque foram apenas curtas feitas, curtas, dirigidas, protagonizadas por mulheres, mas também feitos no interior paulista. Então, a gente teve a oportunidade de receber o pessoal de Bauru, a Mari, o Denis e também a atriz do filme. Tivemos a oportunidade de receber as meninas do salto, que vieram apresentar o rejunte e também, que novamente enfatizo a possibilidade delas terem vindo para o debate, foi graças ao apoio da Secretaria de Cultura de Rio Claro. E, além disso, a gente exibiu o curta da Unesp, que é dirigido pela VIE, que faz parte da equipe do Ocino delas, e também o curta Buraco, que foi um curta que foi produzido durante as oficinas que o Quino Olho promoveu em escolas. Então, a gente teve uma, novamente, essa multiplicidade, né, de cinemas com protagonismos femininos do interior, então, daí tinha o curta de Bauru, um curta de salto, um curta feito pela Unesp de Rio Claro, um curta feito por adolescentes de ensino médio de escolas, e, enfim, essa foi a primeira sessão do Cine delas de março, e aí a gente também, a segunda sessão do Cine delas de março, que agora é de 2020, que a gente passou o documentário do Democracia e Vertigem, documentário da Petra Costa, e aí veio a pandemia, e nós tivemos que pausar as nossas atividades, uma pequena pausa na pandemia, e para pensar, né, exatamente como a gente iria fazer, e, enfim, pensar, né, todo mundo teve que dar uma parada para pensar durante o início da pandemia, e foi até bom porque daí veio essas mesas do Cine, né, o Cine começou a ganhar mais força, a gente começou essa programação de mesas e lives e tudo mais, foi bom porque a gente do Quino Olho pôde se dedicar um pouco mais ao Cine, então, nós do Quino Olho uma parte, estamos aí ativos no Cine, então a gente pôde enfocar agora nessas mesas do Cine, e assim que acabar as mesas do Cine, que vão até a primeira semana de agosto, se não me engano, a gente retorna com o Cine delas, então, quem tiver interesse, voltaremos por plataforma virtual, né, obviamente no momento, no dia 12 de agosto, retornaremos com o Cine delas, com uma amostra de curtas também, uma amostra de curtas agora não com recorte específico de curtas do interior, mas em curtas nacionais, mas novamente com o enfoque do Cine delas, que é filme dirigido ou protagonizado por mulheres. E agora, para finalizar, gostaria também de deixar aqui um pouco do que está por vir, né, que é o nosso projeto Cinema Influência e Juventude, que foi um projeto que a gente escreveu ano passado, também nos editais da Prefeitura de Rio, também foi aprovado, seria executado durante esse ano, né, de 2020, mas devido à pandemia tivemos que fazer algumas adequações, mas o Cinema Influência e Juventude vem muito nessa temática de Cine Clubes, porque a ideia é de levar os Cine Clubes para dentro das escolas, né, e era a ideia, levar para dentro das escolas, mas agora, devido à pandemia, esse empecilho aí de acesso e de própria proporção do espaço escolar, a gente está tendo que readequar o projeto, mas é um projeto que é um desdobramento do Cine Clubes da Luta, tanto que, carinhosamente, estamos chamando ele aqui de Cine Clubes da Lutinha, né, já que é voltado à infância e juventude, mas tem ainda essa carga do Cine Clubes da Luta, né, e estamos nesse momento de readequação do projeto e ver o que vai acontecer, então, o Cine delas vai voltar em agosto, então, preparem em 12 de agosto, a gente vai estar com o Cine delas e voltaremos também com mais Cine Clubes na possibilidade do que a pandemia nos deixar executar e as plataformas digitais também, mas, enfim, eu acho que esse é até um ponto importante dessa mesa, né, de como os Cine Clubes podem se adaptar a essas plataformas digitais e tudo mais. e aí eu tenho algumas fotos que se o Gui quiser puder colocar aí na apresentação, só algumas fotos para ilustrar. Bom, essa primeira foto é a primeira foto da primeira sessão do Cine delas que aconteceu esse ano, em março de 2020, está aí a Mari Vita de Bauru na foto, e essa maravilhosa representatividade feminina, né, tem aí duas meninas que participaram das oficinas dos colares, do Quino Olho, tem a Riki que participou da oficina da Unesp, e tem as meninas de salto também, e é diretora do Rejunte, então foi a primeira sessão do Cine delas desse ano de 2020. Pode passar, Gui, então, sim. Essa é mais uma foto desse dia, aí o público, uma parte do público que tinha uma galera a mais, mas também deixar de ressaltar a importância do público também, né, no Cine Clubs. Quando a gente fazia, nesse caso específico, foi feito no espaço principal do casarão, mas quando era no porão a gente também tinha um público grande, até que a gente brincava de que não sabia se ia caber todo mundo, porque o porão não tinha tanto espaço assim, mas o destaque é o público do Cine Clube, que foi um público que até ficou super chateado quando veio a pandemia e falaram, ai, como assim, meninos, isso vai ter mais Cine Clube, mas, enfim, a gente tá voltando. Próxima foto, se quiser, por aí, Gui. Aí, essa foto é do Cine Clube da Luta, é a edição que a gente fez lá na academia do M&M Box, dá pra perceber que tem uns sacos de pancada, umas ilusões ali no fundo e na nossa roda de conversa, né, que é o principal, né, do Cine Clube, né, que é a nossa roda de conversa dessa edição que aconteceu na academia de boxe aqui em Rio Claro, nesse grande espaço cultural que é o M&M Box aqui em Rio Claro. Pode passar a próxima foto? Essa próxima foto é da edição do Cine Clube da Luta que aconteceu no Teatro de Arena aqui em Rio Claro, o teatro que fica ao lado da Estação Ferroviária. Como dá pra perceber, aí tá todo mundo capuzado com bastante casaco porque tava muito frio, ainda mais que era um espaço aberto, mas foi lindo porque foi open air, né, foi um espaço aberto e a possibilidade, né, de ocupar esse espaço do Teatro de Arena, que é um espaço muito pouco ou quase nada utilizado em Rio Claro. A gente pôde ocupar com o espaço com o Cine Clube, né, Cine Clube da Luta em especial e deu pra ver que mesmo com o frio teve uma galera que participou. E a última foto de mais, não sei se é a última foto, enfim, essa próxima foto, é a edição que aconteceu no Céu da Mãe Preta, né, que foi a temática das mulheres trabalhadoras e em específico nesse eu dou o destaque pra participação da Cora, da Coracy Ruiz, com o Curta Puma Forte que a Coracy participou da mesa de abertura do Cine, né, nossa mesa de abertura da nossa programação e o Puma Forte também esteve nessa exibição do Cine Clube da Luta, então foi através do Cine Clube da Luta, dessa exibição do Cine Clube da Luta que o Puma Forte também entrou na programação do ensino. Eu acho que tem mais outras duas fotos, se não me engano. Tem aí, Gui? Duas fotos? Acabou. Acho que eram essas. Já deu, né? Beleza. Obrigada, Pri. Obrigada a todo mundo aí por essa mesa. E vamos para as perguntas agora, né? Nossa, gente, que agradece. Parabéns pela atuação. Bom, gente, não vou ter como fugir dessa principal pergunta que é, né? Todos aí tocaram de certa forma nessa questão. A gente tem pessoas comentando aqui no chat, né? Então, qual é o papel, né? Do Cine Clube, dessas exibições agora, né? Nessa era digital que já vinha acontecendo, né? E agora foi potencializado aí pela pandemia, né? A gente pode até juntar essa questão também, né? De como pensar, né? esse Cine Clube aí na área digital. E, né? Pensando que o Cine Clube é essa questão, né? Tem esse envolvimento com o público, essa potencialidade dos encontros, das discussões, dos laços afetivos, né? Então, como ficaria isso? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. E eu tenho, né? De todos vocês, mas eu tenho uma mais específica para a Mari, que é focada aí na questão da mulher, né? que esse papel do Cine Delas aí, que a gente tem aí ao longo da história, né? Essa invisibilidade das produções ou até das temáticas das mulheres, né? Então, a gente sabe que é um trabalho aí de pesquisa, de formação, porque é difícil achar esses filmes. Então, a gente queria saber, assim, você deu algum... Você falou um pouquinho de como vocês fizeram a mesa, mas eu queria saber como o Cine Clubismo, né? de uma maneira mais organizada pode atuar para trazer à tona esse protagonismo. Então, passo aí a palavra para os convidados. Acho que o Felipe poderia começar. Eu sei que ele tem uns pensamentos muito bons aí sobre esse Cine Clubismo na era digital. Bom, Priscila, como é que eu vou colocar isso? Eu acho que a minha abordagem dessa questão é um pouco diferente do que está sendo feito. Quer dizer, também não sei se é de fato, mas para mim o Cine Club, o referencial do Cine Club, a razão de ser do Cine Club, a essência do Cine Club é o público, não é o cinema, é o público. Eu acho que o Cine Club é uma forma de representação política, de organização política, social, cultural do público, que usa o cinema como um instrumento de emancipação. Eu acho que as atividades do Cine Club, eu quando falei que achava que esse modelo cinéfilo, que trabalha muito com o cinema como centro da atividade e não o público, ele já foi cinéfilo no sentido de ser bem alienado, mas eu acho que ele se mantém mesmo em contextos em que os filmes são de denúncia, os filmes são mobilizadores, os filmes trabalham, chacoalham com as ideias das pessoas, eles ainda são os maiores protagonistas da atividade do que o público. Eu acho que a fala do... esqueci o nome dele, baseado no trabalho lá do César, que eu também queria saber o nome completo do professor que eu peguei. O Bruno, coloca um pouco essa questão de produzir os sentidos no coletivo do público. Eu tenho um... para ser acadêmico também, eu acho que eu localizo isso mais na tradição do Bakhtin, de produção dos sentidos de forma... como uma luta ideológica o tempo todo, em cada enunciado, não só do filme, mas das pessoas ao trocarem entre si. Mas, enfim, eu não quero entrar em teoria do cinema, eu queria falar sobre o Cine Club, e diretamente com o que você colocou. Então, eu acho que eu tinha terminado a minha falação também, um pouco apontando para essa questão. Eu acho que o que o Cine Club estão fazendo hoje, que é muito legal, quer dizer, a atividade do Cine Club é muito importante, ela ocupa um espaço aqui que... que não é ocupado de outra maneira, abre um monte de atividades, dá um monte, dá uma oportunidade muito grande para um grupo de pessoas se desenvolver, mas eu não vejo esse grupo como sendo uma forma de organização do público. Eu vejo isso mais como uma espécie de coletivo de curadoria, um coletivo num sentido um pouco limitado, porque público é uma coisa massiva, é uma coisa que se conta as dezenas e as centenas, e não grupos de pessoas. E é um trabalho muito complicado, eu não tenho a verdade de achar que nada disso é simples. Mas eu acho que a minha postura é muito radical, eu acho que mesmo a pandemia que revelou, esse universo revelou, forçou e revelou e abriu uma oportunidade de ocupar um espaço virtual, ela tem sido usada, exceto em coisas como essa que nós estamos fazendo aqui, que é um debate, que levanta questões para se pensar, para se refletir, que pode ser, e é bem amplo, porque há um público aí que ainda não interferiu nas questões, mas que é mais amplo do que nós aqui, que, como o Orestes disse, não somos os que mais contamos. eu acho que o que está sendo feito virtualmente é um pouco reproduzir o que se fazia na sala de cinema, é tentar projetar os filmes e tentar fazer um debate. Eu acho que isso é muito importante e que isso é muito pouco. Eu acho que o cinema, o cinema não é o filme, o cinema como instrumento, como eu falei, é um meio de comunicação. Hoje ele não é mais o cinema nessa tradição do filme, embora a própria tradição do cinema seja mais ampla, a gente é que tende ideologicamente a limitar. Os cineclubes trabalharam muito com produção de noticiários, os cineclubes operários dos anos 20, dos anos 30, trabalhavam muito com a produção de noticiários, porque isso era importante para mobilizar as categorias onde eles estavam inseridos. essas coisas todas que informaram o cinema e que são descendentes do cinema, televisão, noticiário, jogo de futebol, o espetáculo gravado de forma audiovisual, tudo isso está fora do universo do cineclubes. Os cineclubes continuam passando filmes importantes, antes eram os filmes do cinema novo ou do neorrealismo, que em si são muito importantíssimos, agora pode ser curtas-metragens sobre a questão da mulher, sobre a questão do negro, sobre a lei LGBT, que continua sendo importantíssimo, porque não há outro espaço para essa filmografia e essa reflexão, mas os cineclubes não estão trabalhando com a comunidade no sentido político, social, da constituição dela toda. então o que eu acho é o seguinte, que o cineclubes tem que trabalhar com projeções presenciais, tal como fez historicamente, isso é indispensável, mas ele tem que estar presente na casa das pessoas, contra agindo, contra a televisão, ele tem que noticiar a experiência da comunidade, a comunidade produz uma cultura, principalmente as comunidades populares, que é basicamente oral e que é subalterna, que não circula, porque não interessa para a indústria. Então quem é que tem que fazer isso? O que tem que fazer isso é o cineclubes, ele tem que gravar, ele tem que arquivar, como bem lembrou o Orestes, é fundamental arquivar, proteger e difundir esses elementos de memória, de identidade. Tudo isso se perdeu historicamente a partir da a invenção da cinefilia, acho eu. Então, o cineclubes tem que ter a função de arquivo, o cineclubes tem que ter fundamentalmente produzir filmes, não filmes, produzir audiovisual, produzir filme, produzir notícia, gravar a vida da comunidade, o futebol de várzea, o pugilista, como ela, o ginásio de esportes que tem na cidade, o jogo de várzea, enfim, a experiência do artesão, o líder comunitário que conseguiu que a prefeitura instalasse um semáforo numa esquina perigosa onde morria gente, esse tipo de coisa, que não se preserva, que não se reproduz, que não circula. Então, eu acho que o cineclube audiovisual, o cineclube digital, o cineclube do universo cibernético, ele tem que ser o que o cineclubes propunham no começo, uma nova forma de conceber o universo audiovisual, um universo audiovisual que inclua a imensa maioria da população. hoje, o espectador de cinema, não o público, o espectador isolado, alienado, trabalhado com metadados pela indústria audiovisual, ele é, como diz o Piketty lá do Capital, metaforicamente, 99% da população. O que o Marx chamava de proletariado, os primeiros comunistas, chamavam de proletariado, hoje, é o conjunto da população. A expressão simbólica desse proletariado é o público. E ele precisa, e esse público precisa do univus. Esse univus, no nível da imagem e do som, é o cineclube. O cineclube precisa mudar radicalmente, precisa fazer um monte de outras atividades. arquivo, produção e continuar com a exibição. Mas, trabalhar com todos os suportes, com todas as tecnologias, com todas as plataformas. Não pensar só em filme. O filme é um monstro sagrado que está superado. Desculpa, me entusiasmo. Muito obrigada, Felipe. Faça a palavra, então, Orestes. Poderia comentar um pouquinho? Ah, sim. Sem dúvida. Orestes, uma última coisa. Orestes, o acervo da Dinafilme, que a Dinafilme terminou de maneira melancólica, a Precisa mencionou o Dinafilme, o acervo da Dinafilme está no MIS de Campinas. Foi depositado lá. o único lugar que pedia guardado. Aliás, sobre isso, Felipe, tem até uma boa notícia. Entre aqueles que colaboram com o Museu do Madusson de forma voluntária, acreditando na importância dele, um grupo de jovens muito bem capacitados apresentaram um projeto do edital do PROAC e obteve o financiamento para fazer a organização desse material e de outros filmes que estão no nosso acervo. Foi antes do início da pandemia, né? E, inclusive, um dos responsáveis estará na próxima terça-feira participando aqui desse encontro, que é o Ramiro. Então, é um pessoal muito bem qualificado, tiveram a assessoria de alguns profissionais experientes da área. Então, é uma boa sinalização desse material valiosíssimo que era da Dina Filmes. Mas o que o Felipe falou é, mesmo que não me passasse a palavra, eu não conseguiria não me manifestar. é uma questão de muita complexidade, nem sei se consigo expor com clareza, mas na própria fala do Felipe, é muito interessante quando ele coloca a questão histórica, quando ele fala pelo cinema do povo, desses dos trabalhadores, ligado ao movimento do qual o cinema faz parte desse movimento. Então, eu concordo plenamente com essa concepção da relação ao cineclube, mas às vezes eu penso e até aproveito essa oportunidade para expor que vão imaginar a produção audiovisual que é um discurso de um sujeito e esse sujeito expressa nesse discurso dominando a técnica, a linguagem, múltiplas linguagens, ele expressa nesse discurso audiovisual que chamamos de produção audiovisual, cinema, o que for, ele expressa a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é imaginar um cinema que tem uma perspectiva, diria, política, ideológica, transformadora da realidade, que não seja apenas o reforço do senso comum, mas que na sua estética, na sua temática, isso se envolve desde a produção desse audiovisual, mas também a exibição. Esse cineclube que tem um papel no processo de transformação histórica, sabe que às vezes eu digo até brincando, mas é possível de pensar assim, às vezes eu falo o cinema, hoje diria audiovisual, o cinema não fará a revolução, mas a revolução não será feita sem o cinema. Então, qual é o papel do cineclube no contexto histórico? Então, a gente verifica na própria história do cineclubismo mundial e brasileiro, a relação entre o momento histórico, do nível de organização, de luta e de projeto, projeto político, revolucionário, dos trabalhadores, de maneira geral, apontando na possibilidade da transformação histórica e a associação especificamente desse momento histórico com o movimento cineclubista. Eu acho que essa é uma questão, ou seja, simplificando, é uma questão muito complexa, não sei se expõe com clareza, mas como utilizar um cineclubismo revolucionário, vamos chamar assim, como utilizar um cineclubismo revolucionário no momento histórico não revolucionário. Então, essa relação da exibição do filme com o próprio público, e aí é fundamental pelo digital fazer, construir também o seu discurso, mas a construção do discurso, ela é interligada com a formação da consciência, das subjetividades referenciais, não só estéticos, mas políticos ideológicos. A compreensão do momento histórico em que nós vivemos e as possibilidades de transformação. Então, esse cineclubismo necessário, ele está engajado no processo de transformação histórica. Lá no Museu da Imagem do Som, uma experiência interessante é a chamada Mostra à Luta. há mais de 10 anos, são produções de curta-metraxas ligadas à temática dos movimentos sociais, feitos até pelo próprio movimento social, mas é um movimento social com concepções políticas, revolucionárias e plural, de várias vertentes. Então, eu acho que no campo do cineclubismo, defender essa concepção que o Felipe apresentou coincide plenamente com o que eu penso do que é necessário. O que me inquieta é o alcance disso em relação ao momento histórico. Então, a gente vai entender a própria produção audiovisual, o próprio cinema, relacionado ao momento histórico em que a humanidade vive, o país vive. então, essa é uma questão que muito me inquieta e nem tem muita clareza sobre isso, mas é necessário, na minha concepção, partir da compreensão das múltiplas interpretações, visões, sobre a realidade que nós vivemos, para partir daí definir essa ação cineclubista ligada, ela não é algo assim, acessório ao movimento social, ela é produzida no interior desse movimento social revolucionário, revolução no sentido da transformação histórica e de ter um projeto, um projeto de organizar uma sociedade de forma diferente, que não é uma receita mágica nem uma fórmula pronta, mas tem que ter pelo menos um rumo, uma direção. É uma questão de fundamental importância. E até também me desculpe pela exaltação, porque é um tema que muito inquieta e fico muito feliz em ouvir o que o Felipe disse, mas talvez existam questões que têm um papel, sim, do cineclube a ser exercido, mas que muitas vezes vai além do que é possível de ser feito. Olha, eu confesso que às vezes eu tenho a sensação que estou desesperadamente soprando o pouco folho que resta um pedaço de brasa para não virar carvão, porque há coisas que é preciso enfrentar essas adversidades. Mas esse encontro é muito interessante por ouvir essas ideias todas e acho que a própria Aissine é um exemplo da tentativa de organização. é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Arex, Mari. Fica à vontade, tem duas questões aí, uma mais específica sobre as mulheres, né? Fica à vontade para responder as duas ou só a que você se interessar. Beleza, Pri. É, então, acho que eu vou enfocar mesmo na questão do protagonismo feminino, né? Que foi ressaltado. Então, o Cine Delas, ele busca a exibição de filmes dirigidos e protagonizados por mulheres, mas a gente também tem cuidado para além disso também, né? É um protagonismo feminino, mas também é um protagonismo das mulheres negras e das mulheres trans, das mulheres periféricas, das mulheres trabalhadoras, das jovens, mulheres, da nossa juventude ativa, da liberdade feminina, né? Eu lembro até quando logo que começou o Cine Delas, que eu fiz a primeira lista, assim, no ano passado, fiz a primeira lista dos filmes que iam passar no começo do Cine Delas e fui conversar com a Dora, ela falou, mas não tem nenhuma diretora negra? Beleza? E eu falei, nossa, não tem nenhuma diretora negra. E aí a gente foi atrás de procurar filmes, né? Então, acho que esse protagonismo feminino vai primeiro de quem se propõe a fazer esse Cine Clube e de quem se propõe a fazer essa curadoria desse Cine Clube, né? Então, buscar filmes que dirigem e protagonizam as mulheres, buscar filmes que tragam essas temáticas de protagonismo feminino e, para além disso, filmes curtas, produções que tragam também outros protagonismos que são tão necessários quanto, né? Óbvio, todos os protagonismos são necessários, que é o protagonismo negro, que é o protagonismo LGBT, o protagonismo periférico. Então, vai primeiro dessa curadoria, né? De buscar sempre esse equilíbrio de possibilidade, dessa multiplicidade do protagonismo feminino, né? No caso específico, do Cine Delas. E aí, eu puxo também um pouco para o Cine Clube da Luta também, né? Porque a gente fez uma sessão específica sobre mulheres trabalhadoras. Então, todos os filmes tratavam sobre essa temática de mulheres trabalhadoras. E um outro momento também, eu acho que é o protagonismo para além das mulheres nas telas, né? É um protagonismo também enquanto mulheres nos debates, né? Eu ressalto a questão do Cine Clube, que sempre tem aquela roda de conversa depois, né? E em que medida essas rodas de conversa possibilitam um protagonismo das falas femininas e não um silenciamento dessas nozes, né? Não adianta nada acabar de desigir um filme dirigido protagonizado por mulheres e não possibilitar que essas mulheres também ocupem um espaço de diálogo e de conversa. nessas rodas de conversa que costumam acontecer depois do Cine Clube, né? E isso é uma coisa também que a gente... É muito caro para a gente no Cine Delas, que é não apenas mostrar o protagonismo das mulheres na tela, seja elas na frente ou atrás das câmeras sendo protagonizando ou dirigindo os filmes, mas também a escuta das mulheres que estão no nosso público, no nosso público. É um público muito vasto, né? Principalmente nessas duas edições que a gente teve o apoio da Secretaria de Cultura aumentou muito o nosso público, mas sempre a escuta das vozes femininas é muito importante, né? Porque são vivências e... experiências muito próprias, né? De cada uma de nós. E aí, novamente, eu ressalto a importância, né? Dessa escuta de toda essa gama de destaques, né? Seja ao público LGBT, seja ao movimento negro, seja, no caso, né? Agora, nosso projeto é a Infância e Juventude, né? A escuta das crianças, a escuta dos jovens. Enfim, eu acho que o Cine Clube pode auxiliar nesse protagonismo feminino ou no protagonismo de qualquer tipo de luta dessa forma. Podendo dando visibilidade, podendo também fazer esse momento de escuta nas conversas depois. Eu não sei se eu respondi completa a questão, mas acho que é isso aqui. Muito bacana, Mari. Obrigada. Realmente, é um desafio, né? Trazer essa diversidade. Já é um desafio achar, né? Ter acesso a essas produções. Que agora, assim, tem... A gente tem tido mais oportunidade, né? De encontrar, até de conversar com essas pessoas e trazer essas temáticas diversas. E aí, é um desafio mesmo de formação, de procura, né? E de ainda discutir toda essa diversidade de tema. Muito obrigada, Mari. Parabéns pelo Cine delas e o Cine Luta. É muito incrível mesmo essa experiência. E aí, eu queria perguntar para o Felipe e o Floreste, se eles querem comentar alguma coisa a mais sobre o responder aí, né? O diálogo do Floreste e do Felipe ou, né? Complementar esse assunto das mulheres. A gente passa para outra questão. Olha, eu acho que a discussão entre eu e o Orestes, por exemplo, ela vai longe, né? Eu acho que ela não cabe aqui. Acaba sendo uma coisa meio perdida. Eu estou curioso para saber se tem pessoas que estão participando que querem comentar, levantar alguma pergunta, alguma coisa. esse tipo de... Porque, não sei se... Acho que as falas já foram interessantes. E é difícil a gente manter isso fechado num diálogo. Num diálogo de dois. Diálogo mesmo. Muito bem. Vamos lá. Eu fiquei um pouquinho curiosa de como seria esse formato aí do... Que você comenta, né? De exibições aí do Cine Clube. Na... É, online, né? Virtual. Mas eu acho que a gente pode casar aqui, né? Olá, Bruno. Bruno voltou agora para o debate. Não, Bruno, você... Diz o nome do professor. Ah, verdade. Fala, agora é César Migliorinho. César Migliorinho. Migliorinho, Migliorinho. Ou seja, eu... Sim, sim, conheço, conheço. Sim, conheço. Obrigado. Bom, então, vou continuar aqui com as perguntas, né? Porque tem algumas perguntas aí do público. Nem sei se a gente vai conseguir responder todas por causa do tempo. Mas tem uma aqui que traz um pouquinho dessa questão do público, né? Então, o Maurício Scarize, ele traz uma questão mais técnica, assim. Ele pergunta... Você fala um pouquinho assim... Você pergunta se a maioria do público do Cine Clube é fixo, se ele é fiel, se ele é diverso, como que dá essa divulgação. Aí o Lucas pega dentro, ele puxa um pouquinho aí do que o Felipe falou, né? E aí ele pergunta como atingir esse público numa sociedade tão fragmentada, né? Como a gente está experimentando, né? No Brasil. E qual o caminho para estabelecer esse diálogo? E aí a gente já entra com outra questão também, que está tudo aí, né? Formulando sobre esse público, que é como, né? com essa situação aí de não aglomeração, né? Conseguir criar essa identidade, né? Se nesse momento aí de polarização que a gente está vivendo, né? Se o Cine Clube seria esse caminho para criar uma identidade coletiva, né? Mesmo, né? Virtual, talvez. Então, resumindo aí, são várias questões, então, como que seria, né? Como que se dá essa divulgação para chamar esse público para o Cine Clube? Como que seria o caminho, né? Para estabelecer esse diálogo dentro de uma sociedade tão fragmentada? E se seria possível criar essa identidade coletiva aí através do Cine Clube? Eu queria fazer um comentarizinho. Pode fazer, Felipe. Não, é o seguinte, quer dizer, eu acho que essas perguntas não têm respostas definitivas, elas dependem de cada tipo de Cine Clube e tal. O que eu queria comentar, e eu acho que tem a ver com esse contexto nosso aqui, é que, para mim, de certa forma, o Cine Clube ideal é o Cine Clube da cidade do interior. É onde você pode mobilizar uma comunidade, onde essa comunidade está mais ou menos definida e restrita, quer dizer, numa cidade que tenha, que não ultrapasse muito 100 mil habitantes, esse tipo de coisa. As cidades maiores, o outro Cine Clube ideal, eu estou brincando, é o de bairro. Porque os Cine Clubes podem ser de diferentes tipos de comunidades. Existe a comunidade do pessoal que gosta de filme e de ficção científica. Constitui uma comunidade, tem coisas em comum. Então, Cine Clube pode ser muito variado, e isso é uma das grandes riquezas do Cine Clube, por isso eu não tenho uma resposta de caminhos. Mas eu acho que o Cine Clube, no interior, é um dos lugares onde esse caminho que não está definido, como o Orestes falou, ele é mais, está mais, está mais visível, num certo sentido, está mais claro para se trilhar. Isto é, ele pode reunir, mas isso significa partir da mobilização da comunidade, não de oferecer para ela soluções ou propostas. É como disse o Bruno, em grande parte, eu não concordo com tudo que ele falou, e é uma discussão teórica brava, mas em grande parte, quer dizer, é essa ideia de que o projeto de um cinema novo, efetivamente novo, que represente o caminho de uma sociedade, em direção a uma nova sociedade, tem que vir do conjunto da comunidade, um pouco dessa forma, isso é Paulo Freire, isso é muitas outras coisas, então eu acho que, eu só queria fazer isso com a cara, que o Cine Club da Cidade do Interior, para mim, é uma das objetivas mais instigantes, mais ricas, a se explorar. Muito bem, acho que dá uma resposta para essa questão dessa identidade coletiva desse público, né, eu também tenho essa impressão, assim, se me permite comentar, que realmente, né, esses Cine Club de bairros e, né, em cidades pequenas, ele costuma se organizar de forma muito orgânica, muito estruturada, cultural, realmente, talvez seja um caminho. Orestes? Uma questão, posso falar? Pode ir sim, Orestes. assim, em síntese, eu acho que na questão cultural, artística, não é ou, é e, né, então concordo que existem vários tipos de Cine Club e acho que essa pluralidade é muito saudável, mas eu estou pensando num tipo de Cine Club que não exclui os outros, mas um Cine Club ligado ao movimento social, talvez esteja ligado um pouco a minha experiência, né, eu comecei em Cine Club sobre os movimentos do antigo nos anos 70, aliás, exibi muitos filmes, né, retirando lá na Lina Filmes, também na época a Ibra Filme, então, é, é, muito ligado aos movimentos, exibição de filmes, é, 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 é lógico que é um contexto histórico que não, não digo que deva se repetir, né, acho que é um contexto histórico, é, datado, específico, mas, é, seja como for, há um processo de luta histórica, né, de transformação histórica de toda sociedade em que a gente vive, e existem movimentos, né, fragmentados, ou alguns até desacreditados, mas existem partidos políticos, revolucionários, existem movimentos sociais, movimentos sindicais, é, e existe, inclusive, essa questão, não sei se o termo é adequado, identitárias, né, no momento negro, LGBT, mulheres, é tudo isso muito plural, muito importante, agora, a, essa diversidade é saudável, mas o importante é a construção de unidade, né, a, 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 a questão da pluralidade, da diversidade, é uma força, mas sem unidade, é, cria uma dispersão, uma unidade que ninguém tem a priori, né, a ser construída, acho que até por necessidade histórica, né, dessa realidade cada vez mais adversa aos que se propõe a transformação histórica. Então, é, eu estou falando de, sem excluir os outros cineclubes, eu assisto qualquer filme, gosto qualquer filme, discuto qualquer filme, mas eu estou tentando estabelecer, há um novo, há um movimento social, tradicional, é, em alguns, em grande parte, desacreditados, articulados, né, mas há esse movimento e há também um novo movimento, é, chamando de jovens, e que estão inseridos na mesma perspectiva de transformação histórica. Só que, nesse processo de conscientização, né, de compreender a realidade em que vivemos, para saber de onde viemos, né, e também propor aquilo que não é, que pode vir a ser um projeto, nessa dimensão tripla do tempo, né, a presença do passado como lembrança, mas a presença do futuro também, como projeto, a ser construído, a ser construído coletivamente, mas, sabendo de onde viemos, né, Então, eu acho que é exatamente desse tipo, sem excluir os outros clubes, né, mas é esse tipo de cinema que participa organicamente de uma comunidade, né, que tem algo em comum, construído, unidade construída, respeitando, pluralidade. Então, no processo de formação histórica, de consciência, de luta, em todo o processo mesmo, político, de disputa mesmo, é muito ausente a questão do cinema. O discurso audiovisual é um instrumento poderoso. Veja as salas de cinema dos shoppings, que tipo de filme está sendo exibido? Nas telinhas da televisão, na tela, mesmo no virtual, que reproduz de forma hegemônica, o que é o senso comum, a ideologia dominante, se aqueles que detêm o poder, que é o capital, e para reproduzir o capital, eles precisam dominar a imagem, a produção do discurso audiovisual e o acesso a esse discurso audiovisual. É como, vou dar um exemplo, é como seria, não tem como compreender o modo de produção feudal, o feudalismo, sem estudar o catolicismo medieval. E acho que hoje não tem como. Aliás, a questão da imagem virou capital. E é fundamental. Então, eu estou falando para esse tipo de discurso. Que não exclui, porque lá no museu faz exibição de ficção científica, Brookbuster, o que quiser exibir, exibe. Porque na hora que você discute, sei lá, passou o filme do Batman, o que for, na hora que passa o filme e você começa a conversar sobre ele, você se desconstrói a ideologia dominante subjacente que está a ele. A própria questão do herói, a construção narrativa da linguagem. Então, eu acho que não... Bem, o Felipe colocou bem, não tem uma resposta a essa pergunta. E esse é o desafio, é a construção coletiva. Mas eu acho que a construção coletiva, como bem colocou o Felipe ao falar do cinema do povo, o movimento anarquista, e os trabalhadores daquela época, eu acho que não é repetir o passado, é compreender de onde viemos para entender onde estamos e construir um projeto. Mas que não é obrigatório que todos participem desse projeto, ele não é algo imposto hierargicamente de cima para baixo. Por isso que a fala do Bruno é muito interessante e para mim é algo até desconhecido, não tenho muito conhecimento, mas achei muito interessante. de vir uma perspectiva, se me permite dizer, revolucionária dentro de uma linguagem e de uma perspectiva atual. Por isso que nessa juventude eu não me desespero, porque vejo que há sim possibilidade de que o cinema, e não só o cinema, o audiovisual, mas toda a sociedade possa, numa dura e difícil caminhada, construir, construir uma nova humanidade, porque não é possível aceitar o hoje como um fim. É isso que eu tinha a dizer. A brasa está viva, agora é. Muito bem, Felipe. Ouvindo vocês todos aí, me convenço disso. Bruno, e ainda o Bruno tem a questão da educação, ainda, né, para pensar essa unidade aí. Tentativa de diversidade coletiva. Bom, começando, a primeira questão com o público, acho que puxando muito pelas experiências que eu tive com a Seda, com o Cata Vento, principalmente com a Seda, que é um festival que se propunha, de construção colaborativa, a gente sempre trabalhou com essa questão de estratégia de divulgação, para atrair o público. A principal aposta da abordagem nossa era de que a gente sempre estava entrando em meio a outros processos que já estavam acontecendo, por outros movimentos, por outros espaços. Então, a nossa relação com o público sempre foi muito nessa pegada de compor um movimento que já estava em andamento. E a gente simplesmente ali se acrescenta e, claro, não só acrescenta como intervém. Então, acho que assim, a questão do... Muito na questão do que o Felipe já te falou, que o cinema tem que ir onde é que o público está, dentro dessa afirmação, acho que esse é um movimento que a gente propõe, que a gente sempre propôs em processos colaborativos de produção de festival, de rodas de conversa. E acho que é uma abordagem que vai muito de encontro também, acho que com a proposta que eu joguei na roda, assim que o César trabalha bastante, que é do cinema realmente como ocupação de espaço. Acho que essa é um... uma aposta muito necessária nessa ideia de revolução que o Orestes coloca, nessa ideia de construção de um novo cinema que o Felipe coloca. Acho que esse novo, ele vai muito, vai ser muito construído por vozes, por lugares onde o cinema nunca não era uma coisa dada, nunca foi uma coisa muito dada. não atingiu o interesse de quem hegemonicamente sempre concentrou o poder de fazer e distribuir os filmes. Acho que é necessário essa questão da crise de identidade que o Felipe colocou, acho que é um processo muito necessário para a gente pensar. Desmão do cinema é uma etapa, diria que indispensável ao longo disso tudo. e acho que ainda entrando na última questão que o Felipe colocou, sobre a questão da centralidade do público e da centralidade do público na questão do Cinecube, acho que eu concordo com ele nessa questão do que o público tem um papel preponderante na construção desse espaço coletivo, dessa comunidade que se constrói através do cinema, mas eu acho também que rola, é possível pensar que sempre numa correlação de forças onde o filme também entra como uma ação ativa. Acho que o filme, ou pensando, a experiência do cinema inventa o espectador também. Então acho que esse é o jogo que está sendo, que está colocado nessa relação da ação cinecovista. Como é que a gente também pensa esse novo espectador, esse espectador nessas novas plataformas que estão aflorando para a distribuição, para a gente ver filme. Que espectador é esse? Qual que é o espectador da internet? É muito diferente do espectador de sala escura, você não tem mais aquela apreensão concentrada. O audiovisual na internet é muito defido pela questão de como ele reverbera, a questão da reverberação é central. Então como é que a gente passa a operar com esses novos movimentos e que influenciam diretamente no modo de fazer audiovisual dentro desse cenário, né? Então acho que é um pouco isso. Como é que a gente pensar nesse desafio do digital? Acho que na educação você tem um problemão na mão, porque a educação se propõe universal. Então não tem como você fugir da dificuldade material, ocupar os espaços digitalmente, né? Isso ainda é um desafio enorme para a gente pensar no cenário nosso. Como é que a gente leva o digital para todos os lugares? Uma coisa que está longe de ser colocada como um acesso garantido, né? Não está nesse status ainda. Então acho que esse é o desafio que a gente tem que pensar. Como é que a gente vai propor uma ocupação de espaço dentro desse espaço digital? Como é que a gente não cai num risco do cinecube virar uma coisa de nicho? Acho que é o que Felipe coloca quando ele fala da cinefilia. Não pode ser uma coisa de nicho. Como é que ele vai transitar pela diversidade, por uma diversidade que compõe minimamente a diferença que faz uma comunidade? Bacana, Bruno. Então, gente, infelizmente o nosso tempo está curtíssimo. A gente já até estourou aqui. Eu queria até pedir desculpa porque tem uma tem várias questões ainda ali no grupo dos espectadores. E aí tem uma questão sobre a lei Aldir Blanc, né? Direcionada aos cineclubes. Eu queria dizer que nós aqui da Ensine temos discutido sobre essa questão. Mas ainda, né? Toda essa lei está sendo construída. mas de qualquer forma a gente com certeza apoia a participação dos cineclubes nessa lei, né? E que fomente aí exibições seja online ou seja pós-pandemia presencial. Tá? Então, eu passo a palavra aí novamente para os participantes para fazer uma para os nossos convidados na verdade para fazer aí a última fala. infelizmente, né? O tempo está acabando e eu queria até pedir para o Bruno se ele podia rapidamente assim no seu encaminhamento final, né? Se ele poderia falar um pouquinho aí da plataforma Formiga só para contar um pouquinho para a gente aí no seu encerramento. Ok? Pode ser, gente? Então, vamos lá, gente para a nossa fala de encerramento. Felipe, pode iniciar? Bom, eu não não sei o que o que encerrar quer dizer eu estava esperando mas eu compreendo que o tempo não dá né? Que recomendo que no próximo debate se deixe também um espaço para as pessoas se manifestarem não só perguntas mas deve ter gente que quer debater as diferentes interferências que eu fiz aqui eu falei o que eu consegui falar espero que tenha algum proveito e mais uma vez o que eu posso que é indispensável para mim é agradecer por essa experiência que foi muito rica como disse o Orestes eu aprendi um montão com todos vocês foi muito foi muito rico o debate do meu ponto de vista e eu só tenho a agradecer a você Priscila por ter me chamado a iniciativa do ensino e tal é isso certo Orestes a oportunidade de participar desse debate com pessoas assim tão qualificadas intelectualmente e digo com sinceridade o tempo terminou mas eu vou continuar pensando e refletindo nas coisas que eu ouvi então agradeço essa oportunidade de apresentar o Museu da Imagem do Som de Campinas e também na segunda parte eu falei em nome próprio não em nome do museu e acho que é importante sim realizar esse debate a Incine está merecendo os maiores elogios por fazer incitividade tem assistido os debates e a gente sempre vai aprendendo muito com esse debate e isso serve de ânimo acho que é o encontro agora só virtual mas não mas também o presencial o presencial não exclui o virtual vice-versa mas o presencial indispensável esses encontros nos fortalecem todos nessa luta comum visões diferentes mas temos algo em comum e é inclusive a própria visão do papel do audiovisual agradeço agradeço a todos as perguntas que foram formuladas foi um prazer muito obrigado nós te agradecemos Bruno bom primeiramente agradecer também o convite foi muito muito importante foi o primeiro momento assim que eu participo de uma mesa assim já com o ano então foi importante eu ter esse primeiro momento de exposição de conceitos assim ver como é que eles se encontram com outros pontos de vista então pessoalmente também foi muito importante então agradecer o convite agradecer o Felipe agradecer o Orestes pelas visões muito ricas historicamente muito ricas em termos de construção de elaboração falando da plataforma formiga para fechar uma plataforma é uma plataforma pública de filmes que ela se propõe colaborativa ou seja qualquer pessoa pode requisitar que o seu conteúdo entre para a plataforma e pode requisitar filmes presentes e pode requisitar os filmes presentes na plataforma para a realização de exibições então você é só você acessar o site nosso lá que é acento.arte.br e lá você vai encontrar todo o catálogo de filmes que a gente tem até agora indexado né os filmes que já tem que já possuem link na internet a gente linka direto mas os filmes que estão um acervo nosso é só vocês entrarem em contato com a gente pelo meio de contato que a gente viabiliza o link para download e e é isso participei lá aí só para destacar também lá a gente também tem uma aba específica do ensino a gente está organizando as produções do coletivo ensino então se vocês tiverem interesse em ver o que especificamente o coletivo tem produzido também é só entrar lá que a gente tem a organizadinha de que as produções estão relacionadas muito bacana muito importante esse trabalho tem bastante filmes filmes do interior filmes por temática então essa democratização do acesso é muito importante bom então chegamos ao Priscila eu queria te pedir uma coisinha eu queria só pedir para fazer um pequeno comercial foi? eu ia comentar mas pode fazer já faça você mesmo você já entendeu né as pessoas que se interessaram por essas coisas que eu esbocei aqui eu sou membro virtual do Cine Clube Olho Olho de Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina de Florianópolis e eles estão lançando um projeto virtual no espaço da internet que chama debate de cineclubistas e que começa com uma série que eu propus que são quatro temas em que eu procuro explorar na minha tese mas numa linguagem mais acessível mais oral mais e já está as inscrições estão abertas já faz tempo começa nessa sexta-feira também nesse horário de 19 horas são quatro papos também eu faço uma uma prevenção inicial bem mais longa e aí a gente abre o debate e enfim quem tiver interessado eu não sei como orientar isso mas vocês podem achar informações disso procurando pelo canal do Cine Clube Olho Olho no 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 YouTube né ou eventualmente na minha página no Facebook Felipe Macedo mesmo tá obrigado pelo pelo espaço comercial estarei estarei presente é muito obrigada Felipe então chegamos ao final da nossa mesa movimento cineclubista no interior memória e ativismo da próxima vez a gente quer mais tempo ou fazer outra mesa agradecemos a participação de todos e todas que interagiram ao vivo as pessoas queridas da nossa produção né que estão ali atrás das câmeras especialmente nossos convidados Felipe Macedo Oresto Toledo e Bruno Lopes e um agradecimento especial pela participação aí da Mari da Mari Lar foi muito importante muito muito importante essa luta né esses cineclubes que ela toca foi muito gostoso ouvir esse relato então nosso muito 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 obrigada eu gostaria de informar que na próxima terça-feira 14 do 7 sempre às 19 horas teremos a mesa semana Amilar Alves com a exibição do filme um drama caipira para Caio e uma conversa com o diretor Carlos Roberto de Souza agradeço a todos e todas que participaram novamente e acompanhar contribuindo para se tornar essa mesa tão especial um abraço e não se esqueça o interior é potente e cinematográfico e cine sonho é tudo meio esquisito meio absurdo nem nada eu vou contar pra você eu vou contar o meu vou contar o meu somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado e representamos uma rede de produtores cineastas e exibidores em 32 municípios do estado surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo região historicamente situada à sombra da capital no que tange a produção cultural e a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos buscamos abrir por essa via novas possibilidades estéticas e temáticas jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos seja pela distância dos centros mediáticos e administrativos do estado seja pela falta de telas para que nos reconheçamos ou sejamos reconhecidos através do audiovisual trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira entendendo a importância da economia criativa no século XXI enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado a produção de commodities e produtos primários sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas histórias ainda ser contadas o interior é potente é cinematográfico que sim eu considero todo mundo como uma família pra mim todo mundo é igual ninguém me lembra do que ninguém que não não o eu eu Legenda Adriana Zanotto